Música Olá, muito boa tarde pra vocês. Está começando o Alep TV, primeira edição desta quinta-feira, hoje 3 de maio de 2018. A preservação do patrimônio histórico cultural de Teresina tem sido um grande desafio para os gestores públicos. Apesar da imponência dos casarões e prédios históricos localizados no centro da cidade, as construções são ignoradas e passam desapercebidas pelo olhar da população. Pelas ruas do centro da capital, não é difícil encontrar prédios antigos e em situação visivelmente precária. Estruturas que podem representar riscos de desabamento, o que inclusive já aconteceu neste local, na Avenida Areolino de Abreu, onde um casarão antigo desabou e os escombros ainda permanecem no local. Sobre a situação desses prédios, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura diz haver preocupação. De acordo com o presidente do Conselho, equipes estão fazendo um levantamento em várias regiões da cidade, a fim de traçar um panorama geral dessas estruturas. Teresina é uma cidade nova, mas efetivamente tem algumas edificações que são antigas, algumas centenárias e alguns edifícios também com 30, 40 anos. Então nós estamos preocupados com isso. Estamos fazendo um levantamento, observando não só a idade, mas também a condição atual dela. Se está abandonada, se tem gente morando dentro dela. A ideia é de ter esse mapa visual da situação de Teresina. Eu acredito que por final de maio a gente já tenha mais ou menos esse espelho de como é que se comporta hoje a questão das edificações na cidade de Teresina. De acordo com o presidente do CREA, o ideal seria que houvesse uma lei de inspeção predial para regulamentar vistorias nos prédios antigos. Proposta essa que deve ser apresentada à prefeitura. Da necessidade de se ter uma lei que discipline essa matéria, cujo objetivo é estabelecer alguns parâmetros, alguns procedimentos a ser adotado pelos proprietários dos empreendimentos, sejam eles públicos ou privados. O primeiro é um parâmetro de tempo. Então você tem uma construção, uma edificação. Então a gente tem que estabelecer qual o prazo mínimo para que a gente faça uma inspeção para ver as condições daquela edificação. E a inspeção é necessária, porque essas edificações, ao longo do tempo, elas vão tendo problema, o que é natural, certo? É necessário que a gente detecte esses problemas e faça as correções. O que mais preocupa os órgãos de fiscalização são as ocupações desses prédios que podem ter o risco de incêndio ou desabamento. Sobre isso, o setor de engenharia do Corpo de Bombeiros deixa o alerta. Elas apresentam um risco muito grande por estarem desocupadas, não recebem a manutenção periódica que deveria no sistema elétrico, no sistema de incêndio. Quando estão ocupadas de forma indevida, tem uma carga de incêndio muito alta, ligações elétricas clandestinas, a utilização de gás de forma indevida. Então, assim, a recomendação para esse tipo de ocupação realmente que seja desocupada, para reduzir o risco, para que não tenha ninguém lá dentro e que receba algum tipo de avaliação estrutural, elétrica e até de sistema de combate a incêndio, se for o caso. Melhor evitar uma tragédia. Sim, melhor evitar. Vamos agora ao plenário da Assembleia Legislativa com o repórter Elieze Rodrigues, que traz informações sobre a sessão plenária de hoje. Boa tarde para você, Elieze. Olá, boa tarde. Juliana, Aria Leão, boa tarde aos queridos telespectadores que acompanham a nossa programação. Na sessão plenária de hoje, o deputado Edson Ferreira, do PSDB, apresentou dois requerimentos voltados para a região de Dom Inocêncio. O primeiro pede a conclusão da estrada que liga o município à cidade de São Lourenço. E o segundo pede a conclusão da doutora Padre Lira. O deputado Edson Ferreira fez um convite também para a população prestigiar uma exposição de ovinos e caprinos que está acontecendo em São... ou melhor, começa hoje em São Raimundo Nonato e se estende até o domingo. O deputado Fábio Novo, líder do PT, apresentou o voto de louvor à Ordem dos Advogados, aqui seccional Piauí, pela publicação do dossiê Esperança Garcia. O deputado Jessivaldo Isaías, ele explicou, conversou com nossa equipe sobre o projeto de meia-entrada para profissionais da educação em diversos estabelecimentos. Vamos conferir. O deputado estadual Jessivaldo Isaías, do PRB, apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que pretende estender o benefício da meia-entrada para os demais profissionais da educação. Atualmente, somente os professores são beneficiados. Nós sabemos que os profissionais da educação, eles já começam pelo salário um pouco inferior do que as outras categorias. Então, visando a gente dar uma oportunidade a mais para os profissionais da educação, porque hoje existe a lei em que ele regulamenta o professor ter direito à meia-entrada nos cinemas, em shows, em outros lugares que existe a meia-entrada. E nós temos um projeto da minha autoria, que vai ser colocado agora em plenário, para ser apreciado e para a CCJ, que é para estender isso aos profissionais da educação. Quer dizer, ao zelador, ao vigia, ao diretor, a todos os profissionais da área da educação. Porque nós sabemos que não existe um médico, não existe um engenheiro, não existe sequer uma pessoa que passe pelo sistema educacional, que seja alguma coisa no sentido de estudo, se não passar pela educação. Então, a educação, ela tem que ser uma educação de qualidade. E o Brasil precisa dar oportunidade a todos esses profissionais. E mais do que nunca, uma oportunidade para que eles também tenham acesso a todas as áreas onde tem a meia-entrada. Então, nós estamos entrando com esse projeto agora. Eu recebi o apoio do vice-presidente do sindicato, dos professores, que também concordam que estendem essa meia-entrada para todos os profissionais da educação. Acho importante. Hoje, mais cedo, aconteceu reunião conjunta das comissões. Os detalhes na reportagem de Bartolomeu Almeida. Em reunião extraordinária e conjunta, as comissões de Constituição e Justiça, Administração e Finanças aprovaram três projetos de lei do Executivo. Um com reajuste salarial para o pessoal da educação e outro com reajuste para os militares, bombeiros, policiais civis, agentes penitenciários e procuradores. Na comissão de administração, os projetos receberam duas emendas substitutivas de autoria do deputado Francisco Lima, líder do governo. Foi votado o reajuste dos servidores da educação, tanto os professores como os servidores da área técnica administrativa e também na área da segurança, os policiais, os bombeiros, também os procuradores e auditores. Então, as emendas foram de adequação da legislação e também de pequenas correções de técnica legislativa. Não houve nenhuma alteração significativa. De acordo com Francisco Lima, o governo seguiu orientações da Procuradoria-Geral do Estado para evitar problema com a justiça eleitoral no período que antecede as eleições de 2018. As propostas que foram apresentadas pelo governo foram aprovadas tal e qual com pequenas adequações para facilitar a regulamentação pelo governador haja visto que os projetos de lei não foram votados até o dia 9 de abril, que era o prazo estabelecido pela lei eleitoral. Esses percentuais foram encaminhados conforme o que a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, encaminhou e orientou e certamente vai orientar o governador. As votações foram acompanhadas por servidores do Estado, entre eles, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Esperar que o governador do Estado cumpra... Bem, Juliana, essas matérias que foram votadas na CCJ referentes a reajuste salarial para professores, policiais, agentes penitenciários e procuradores, elas vieram ao plenário da Casa hoje e foram aprovadas também em primeira e segunda votação e redação final, portanto, agora já podem seguir para a sanção do governador do Wellington Dias e entrar em prática no Estado do Piauí. Volto com você, Juliana. Obrigada pelas informações, Eliesma. Boa tarde para você. E a seguir, hoje é o Dia Nacional do Taquígrafo. Você vai conhecer mais sobre esse profissional depois do intervalo. Hoje, dia 3 de maio, é como o Dia Nacional do Piauí. é comemorado o Dia do Taquígrafo, profissionais indispensáveis nas atividades da Assembleia Legislativa. Para conhecermos mais sobre esse profissional, nós vamos conversar com a taquígrafa Fátima Damasceno, que também é professora na área. Boa tarde, seja bem-vinda, professora Fátima. Boa tarde, Juliana. Com muito prazer que eu me encontro hoje aqui para dar um grande abraço a toda essa nossa categoria de taquígrafo. E é uma profissão que muita gente desconhece, mas já é uma profissão antiga, não é isso, professora? Muito antiga. E aqui no Brasil, em 1823, foi implantada a taquigrafia nacional. E quais as áreas de atuação desse profissional? A taquigrafia é muito utilizada nas casas legislativas, nas câmaras municipais, TRE, no IFP, SENAC. E as categorias de taquigrafia hoje, ela é muito procurada, inclusive, para participar dos nossos congressos que tenhamos, que as pessoas necessitam de fazer a ata. Professora, para que as pessoas que estejam assistindo entendam um pouco melhor, como é que funciona, então, essa atividade dentro da Assembleia Legislativa? Inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, a senhora é uma das profissionais que trabalha nessa área mais antiga, não é isso? Primeiro, eu quero explicar que, para você se tornar um taquigrafo, você tem que fazer um curso, não é? Que você vai aprender um método. Esse método, ele ensina, são sinaizinhos. E aí, você faz o curso aqui, inclusive, nós temos na Escola do Legislativo, sempre esse curso de taquigrafia. E aí, você vai fazer os concursos, por sinal. No caso, é uma área que tem bastante concurso, não é isso? Olha, a nossa taquigrafia, ela está envelhecendo. E muitos dos colegas hoje já estão em fase de aposentadoria. Então, a nossa perspectiva é que, sim, haverão vários concursos daqui para frente. Inclusive, na Escola do Legislativo, existe um curso voltado para essa área. É, como eu falei aqui, a nossa escola tem esse privilégio, né? De fornecer esse curso, inclusive, com um valor muito bom. A nossa escola, ela é uma fundação, e você paga somente uma taxa, referente ao material. Porque, por aí, por nos outros estados, essas escolas particulares que oferecem o curso, normalmente, é com um valor muito alto. Professora, existe algum tipo de critério específico para que essa pessoa participe dessas aulas de taquigrafia? Não. A partir da sétima série, você já pode fazer o curso de taquigrafia. É um método apenas que você vai aprender escrever rápido no tempo da fala. Então, é muito utilitário, inclusive, para alunos que queiram. Hoje, as aulas, videoconferência, aulas à distância, tudo isso vai facilitar para a pessoa que tiver o curso de taquigrafia. Olha, a professora Fátima Damasceno, ela trabalha na área há mais de 20 anos, inclusive, ela foi convidada esse ano para ministrar sobre a taquigrafia em um congresso que vai acontecer em Gramado no mês de maio, não é isso? É verdade. Eu estive, no ano passado, na Alemanha, no congresso da Interteno, que é um congresso internacional. E agora, dia 9, 10 e 11, acontecerá em Gramado o congresso da Unali, que dentro nós temos o congresso simultâneo da Unatac. E aí, eu fui convidada como palestrante, inclusive, para falar exatamente sobre essa experiência que eu estou tendo dentro da escola do legislativo, preparando pessoas para a nossa categoria. Hoje é o dia nacional do taquígrafo. Como é que a senhora vê, então, a importância dessa data, de comemorar essa data e de cada vez mais levar conhecimento para pessoas que não sabem ou desconhecem essa profissão? Eu queria aqui dar um grande abraço a todos os colegas taquígrafos, dizer que a nossa profissão ela é, assim, de uma importância muito grande. Nós fazemos a história do nosso país. No momento, a gente faz todas as anotações quando estão acontecendo os discursos, as solenidades, os congressos. Então, a todos nós taquígrafos, esse carinho especial com a nossa profissão. Eu procuro sempre me dedicar, explicar para meus alunos que a gente precisa ter essa história, que é a verdadeira história do nosso país. O que está acontecendo no nosso parlamento, nas nossas casas legislativas, o taquígrafo, ele, inclusive, é considerado, assim, um profissional que nós precisamos estar muito atentos com os acontecimentos do dia a dia. Então, é um profissional que requer habilidades, que requer também agilidade, não é isso? E atenção. Muita atenção, muita habilidade. Nós precisamos explicar para as pessoas que o taquígrafo, o que ele trabalha é apenas com o lápis. A internet, os instrumentos, eles nos ajudam. mas, na verdade, o que o taquígrafo tem para trabalhar é o lápis. E qualquer falha na parte da internet, como eu digo, mas o taquígrafo, ele tem que estar lá pessoalmente para fazer aquele trabalho que saia tudo em Y-líderes. Tá ok? Então, você conheceu um pouco aí da professora Fátima Damasceno e um pouco também desse profissional que é o taquígrafo, que esse trabalho que vem desenvolvendo há anos, né? E que é um trabalho realmente de máxima importância nas casas legislativas. Eu queria encerrar a entrevista parabenizando a senhora pelo seu dia e a todos que desempenham essa profissão. Obrigado, Juliana, mais uma vez também por estar aqui com vocês, a TV Assembleia, né? Sempre nos prestigiando, né? O nosso presidente, eu quero agradecer também por sempre ele estar nos mandando a esses congressos, que isso também nos enriquece bastante, né? E a todos os taquígrafos da nossa, do nosso Piauí. Tá ok. Sintam-se abraçados hoje, principalmente. Boa tarde, professora. Boa tarde. E vamos agora para as notícias do Esporte com ele, Jota Bahia. Olá a você, muito boa tarde. Vamos falar de Esporte. Olha, o Autos briga pela liderança do grupo A5 do Brasileirão Série D. Ele vai jogar domingo em São Luís no estádio Nhozinho Santos contra o Motoclube. Vamos aos preparativos do time do Autos com o Thiago Moraes. Firme na competição e com garra para seguir em frente de olho na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, a equipe Alve Verde continua com intenso ritmo de treinamentos. Tudo para encarar o Motoclube e na casa do adversário. Nós estamos nos preparando para jogar com uma equipe que tem duas vitórias consecutivas, né? Nós sabemos que vamos encontrar dificuldade lá, mas nós temos que dar sequência no nosso trabalho. Acho que o nosso trabalho tem sido bem feito, conseguimos o objetivo dentro de casa. É lógico que fora de casa nós sabemos da dificuldade, mas nós não podemos deixar de buscar os pontos para que a gente possa conseguir a classificação. O desafio marca o confronto entre o líder do grupo Motoclube que passa por uma intensa reformulação com nova diretoria e um técnico bem conhecido do futebol piauiense, o ex-comandante do 4 de julho Luiz Miguel, com o vice-líder Autos, que tem deixado o plantel em total atenção. Tudo para deixar a marca do jacaré dentro de campo. É um treinador inteligente, né? A gente não joga só em um sistema, tem vários sistemas, né? Aí o professor no decorrer da partida ele vai saber se sair muito bem. Nessa semana tivemos um bom treino, é um jogo difícil, né? Onde a equipe já venceram duas e a gente vai em busca da nossa vitória que é o mais importante. Hoje todo mundo conhece o estilo de jogo de todas as equipes, né? A gente procura sempre fazer aquilo que o professor Paulinho passa e eu tenho certeza que diante do moto a gente vai fazer uma grande partida e sair lá vencedor. E outra dúvida no jacaré quanto à titularidade, já que na última partida a Neilson substituiu o lateral-tote e Bruno Henrique entrou no lugar de Alex Pinheiro. Eu tinha chegado fazia duas semanas atrás, estive em campo e o professor Paulinho deu essa confiança para entrar aí nos 11. Creio que tanto eu quanto a equipe fez um bom jogo, uma boa estreia da gente casa e ia levar isso, levar isso para o próximo jogo e dar sequência na competição aí. Expectativa de um bom jogo, não é um jogo difícil, acho que o time deles vem bem, vem de duas vitórias, o nosso time também vem bem, o empate fora, a vitória em casa e estamos na crescente. Espero a gente dar continuidade nesse bom momento que o Autos vive para a gente ir fora e tentar o resultado e tentar classificar o mais possível. Todos eles são titulares. Às vezes a gente utiliza para um sistema, às vezes para outro sistema. Alguns têm um pouco mais de oportunidades de dar sequência nos jogos, mas acho que o mais importante de tudo isso é cooperar com a equipe do Autos e eles têm entendido isso daí muito bem, até mesmo quem tem entrado tem entrado muito bem, até dado conta do recado. Acho que o mais importante é que quem ganha com isso é a equipe. Vamos pontuar e chegar à condição de líder. Olha, o Tiradentes sofre a segunda goleada na Série A2 do Brasileirão Feminino. Ontem foi o Vitória da Bahia lá no Estádio Albertão. Olha os gols. Brasileiro Série A2 Feminino no Estádio Alberto Silva em Teresina. Vitória da Bahia vem de uma vitória contra o Botafogo da Paraíba na primeira rodada. Já o Tiradentes perdeu para o Esmaque do Pará por 3 a 0. O jogo parece ser do Tiradentes sempre tentando, principalmente de bola parada. Bate Vilma. Yasmin faz boa defesa. Roque Aline também experimenta a goleira Cátia do Tiradentes. Tiradentes perde espaço para o Vitória que aproveita a falha no meio de campo. Roque Aline manda para o fundo da rede do Tigrão. Chulape. Vitória da Bahia 1 a 0. Vitória gosta do jogo e chega ao segundo gol mas o árbitro aponta irregularidade segue 1 a 0 para o Vitória que é o placar do primeiro tempo. Valéria faz falta no ataque do Tiradentes e no início do segundo tempo quem trabalha é o Massagista Muniz. Olha o pique 80 anos inteirinho inteirinho Muniz. agora o Tiradentes toma uma bola na trave e em seguida o Tigrão sofre pênalti. Tayana corre para a bola com categoria Chulape amplia para 2 a 0 para o Vitória a coisa fica preta Fabi de longe de longe a Cátia aceita Chulape 3 a 0 foi pegar no fundo da rede o Vitória da Bahia 3 a 0 no Tiradentes no Albertão Vitória novamente balança a rede do Tigrão mas está em impedimento Vitória é bem superior e Tayane deixa mais um na rede do Tigrão Chulape agora é 4 a 0 para o Vitória Tati conduz a bola vai levando levando bate no gol a bola sobe muito na velocidade Roqueline adianta vai levando bate no canto no canto está lá 5 a 0 para o Vitória Chulape assim não dá Tiradentes não gostei não gostei só deu Chulape para o Vitória da Bahia 5 a 0 vou embora fim de papo pois é não gostei dois jogos oito gols eu volto na segunda-feira com mais esporte para você um abraço um abraço Juliana obrigada pelas informações e até segunda e olha foi aberta ontem em Teresina a exposição pintando e bordando da artesã e professora Cecília Mendes a exposição pintando e bordando da artesã Cecília Mendes é cheia de cores borboletas e aquarelas se destacam pela riqueza de detalhes o folclore piauiense foi representado pelo Bumba Meu Boi plantas e flores tiveram lugar de destaque fiz o que é minha cara são quadros pequenos em que eu uso pincéis bem finos a maioria e alguns quadros que eu já tinha prontos em casa um trabalho simples mas diversificado teve vez para o lagarto para o pássaro e também para as bruxas a professora Cecília Mendes é uma artista nata ela produziu durante toda a sua vida várias composições e hoje aqui nós vemos telas nós vemos quadros nós vemos a arte se manifestando de maneira singela e pura eu não tenho nem palavras para falar do trabalho da Cecília porque cada vez que ela mostra um trabalho dela é de mais inovação e eu acho assim que é uma coisa de liberdade um trabalho sem preocupação um trabalho que vai atrás da emoção são 32 telas produzidas pela artista que se considera uma artesã das cores existe na área de arte dois tipos de pessoas os artistas que são criam e fazem obras maravilhosas e os habilidosos eu me incluo nessa classe tenho facilidade para desenhar acho que herdei do meu avô que era professor na escola técnica mas eu não me considero artista não prefiro ser chamado de artesã e o Alep TV primeira edição de hoje fica por aqui quer rever as matérias exibidas nesta edição basta entrar no nosso site é o tvassembleia.org a todos muito obrigada pelo carinho da audiência ao longo da semana uma ótima tarde um ótimo final de semana a gente se encontra na segunda até lá tchau